Inteligência Emocional 2.0, capítulo 2. Uma visão geral. Dois terços de nós somos controlados pelas emoções e ainda não sabemos detectá-las e usá-las para o nosso benefício. Todas as emoções se originam de cinco sentimentos básicos. Felicidade, tristeza, raiva, medo e vergonha. E aqui ele tem uma lista enorme sobre como essas emoções se manifestam quando elas estão na intensidade alta, média e baixa. Por exemplo, felicidade, quando ela está alta, a pessoa fica eufórica, animada, exultante, empolgante, exuberante, estático, exaltado, arrebatado. Já quando está média, a pessoa está alegre, contente, bem, aliviado, satisfeito, entusiasmado, baixo, gratificado, animado, agradecido, bem disposto, despreocupado e caldo. Relaxa. Tristeza, quando ela está alta, a pessoa fica deprimida, atormentada, solitária, consolada, abatida, desesperançada, angustiada e infeliz. Média, magoado, lúgubre, perdido, pesaroso, prostado e melancólico. E baixa, entristecido, temperamental, desanimado, chateado, desapontado, insatisfeito. Raiva, quando está lá no pico. A pessoa fica infurioso, enraivecido, indignado, encolarizado, irado, colérico, revoltado, traído. Média, zangado, enfesado, defensivo, frustrado, agitado e desgostoso. Baixa, inquieto, aborrecido, tenso, resistente, irritado, irritadeço. O medo, quando está em uma intensidade alta. A pessoa fica aterrorizado, horrorizado, paralisado de medo, apavorado, temeroso, em pânico, desvairado, chocado. Em média, apreensivo, assustado, ameaçado, inseguro, inquieto, intimidado. Baixa, cauteloso, nervoso, preocupado, tímido, inseguro e ansioso. Vergonha, em alta intensidade. Pesaroso, arrependido, difamado, indigno, desonrado, desacreditado, humilhado, criticado. Média, excusatório, desmerecedor, dissimulado, culpado, embaraçado, envergonhado, reticente. E baixa, acanhado, ridículo, arrependido, constrangido, com pena de si mesmo e tolo. Desencadeadores e sequestradores emocionais. Como o nosso cérebro é configurado para fazer de nós criaturas emotivas, a nossa primeira reação a um evento sempre envolverá as emoções. Não temos qualquer controle sobre essa parte do processo. O que podemos controlar são pensamentos que seguem a uma emoção. Onde a mente vai, o homem segue, como diz a Joyce Meyer. E aqui, nesse sequestros emocionais, é tipo, você está de boa. Você está até na paz, acordou num dia legal, fez a sua caminhada, tomou lá o seu chá. E vem uma notícia ruim, ou algo acontece de ruim com você, ou vai para o trabalho, tem uma fechada no trânsito. E, na mesma hora, você é tomado por aquele sentimento de raiva, de ódio, que faz o seu dia ficar horrível. Isso é um sequestro emocional. Porque você estava de boa, e aquela situação pegou as emoções ruins e colocaram sobre você. Avaliando a pessoa como um todo. A inteligência emocional é a nossa capacidade de reconhecer e entender as emoções em nós mesmos e nos outros. E de usar essa conscientização para gerenciar os nossos comportamentos e relacionamentos. A inteligência cognitiva, ou seja, o QI, não é flexível. Ela está ali, já Elvis. Mas, o QI é, é uma habilidade flexível. Enquanto a personalidade não muda. Ou seja, a sua personalidade, por exemplo, eu sou extrovertível, eu gosto de conversar, eu sou social. Então, essa minha personalidade sempre vai ser assim. Agora, a minha inteligência emocional, como eu lido com as pessoas, como eu lido com situações em grupo, como eu lido com as minhas emoções, isso é flexível. Porque eu posso estudar, eu posso me treinar e eu posso melhorar essas situações. Aí tem aqui, ó. Avaliando a pessoa como um todo. Tem o QI, o QE e a personalidade. Esses fatores determinam o modo como pensamos e agimos. É impossível prever um dos fatores com base no outro. As pessoas podem ser inteligentes, mas não emocionalmente inteligentes. E pessoas com todos os tipos de personalidade podem ter um QE ou QI elevado. Das três, o QE é a única qualidade flexível e que podemos mudar e que nós podemos trabalhar. O impacto do QE. A nossa inteligência emocional é a base de uma série de habilidades cruciais e afeta quase tudo o que dizemos e fazemos todos os dias. As pessoas que desenvolvem o QE tendem a ter sucesso no trabalho porque os dois andam lado a lado. Nos dias de hoje, para conquistar o sucesso e a realização, precisamos aprender a maximizar as nossas habilidades de inteligência emocional, tendo em vista que as pessoas capazes de empregar um misto de razão e sentimento são as que atingem os melhores resultados. E é isso aí, pessoal. Vamos lá caminhando para a inteligência emocional. Hashtag são sucesso. Valeu, partiu.